Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e uma ótima madrugada para todos vocês que me assistem durante as madrugadas gravando mais um vídeo para o YouTube. Para quem não me conhece, eu sou a Vilminha Sorriso. Pessoal, eu já gravei inclusive essa área aqui, mas hoje eu estou gravando novamente. Aqui, gente, é tudo eucalipto. Olha o tamanho dessas árvores, elas vão quase lá no céu. E aqui, gente, é um local onde a gente pode vir para caminhar tranquilamente, tá? É uma área que dá para caminhar, é muito limpinho aqui debaixo. Lá nos fundos é eucalipto também e, aliás, lá nos fundos é bambuzal, tá, gente? Lá tem bambu de todas as qualidades. Tem aquele que é comum, né? Que o pessoal, todo mundo conhece. Tem aquele que é da espécie amarela, tá, gente? Olha a grossura que é os pés aqui dessas árvores aqui dos eucaliptos, gente. Pensa numa grossura de tronco. Olha o tamanho, gente. Olha, não dá nem para pegar. Vai até quase lá no céu. Então, aqui no meu conjunto, gente, é igual eu falo para vocês. Aqui nós estamos bem cercados de verde, tá? Nós temos muito verde aqui. Por quê? Porque a cidade de Ribeirão Preto, ela é muito quente, tá, gente? Aqui faz calor demais. Ontem, por exemplo, fez um calor de 40 graus, tá? Agora vocês imaginem. Então, nós temos que ter bastante verde, né? Para que a gente possa estar respirando ar puro. E aqui, bem, é os conjuntos, ó, gente. Aqui, cada bloco tem um nome. Por exemplo, esse aqui da frente é Condomínio das Magnólias, tá? Como eu disse, gente, ó, aqui, quanto mais verde, melhor. Aí, cada covinha dessa aqui, ó, é uma plantinha que os próprios moradores vão plantando para que dê bastante árvores, tá bom? Ó, ao longo da, da, aqui do calçadão é plantado uma árvore. Aqui, gente, dia de domingo, o pessoal vem muito aqui, ó, para andar, fazer caminhada aqui debaixo desses pés de eucalipto, porque é muito limpinho aqui, tá, gente? Não tem nenhum perigo de se machucar, de ser picado de algum bicho. A prefeitura cuida muito bem, né? É muito bem detetizado. Para que as pessoas possam estar usufruindo aqui para fazer caminhada. Aqui, além do eucalipto, gente, como eu disse, tem o bambuzal, né, lá na frente. Aqui nós temos pé de jaca também, pé de limão, bananeiras. Bananas, é, bananas temos a comum, temos a banana figo, temos a banana prata e temos a famosa banana de fritar, tá? Quando os bananais estão produzindo, gente, é a coisa mais linda, tá? Então, olha, dá para ver embaixo dos eucalipto é tudo limpinho. A prefeitura está sempre limpando. Como eu disse, gente, de um lado e do outro, olha, tem os pés de flores, né, plantado. E estão sempre floridas, gente, sempre, sempre. Nunca está, é, as árvores estão sem flores. Então, como eu disse, gente, eu já até tinha gravado aqui, mas, é, a pedido, tá? Toda vez que eu faço uma nova gravação do mesmo local que eu já tinha gravado, é porque alguém me pede. Então, está aqui, ó, para a pessoa que me pediu. Desculpa eu não lembrar o nome, porque é muita gente e eu não consigo lembrar o nome de quem pediu. Mas, me parece que foi uma pessoa que mora fora do nosso país que pediu para que eu gravasse novamente aqui a área dos eucaliptos, tá? Então, esta é a área dos eucaliptos, tá, gente? É de fora a fora no conjunto. Nós temos aí a área dos eucaliptos. E sem contar, gente, que o eucalipto também, ele é medicinal, né? As pessoas gostam de pegar as folhas dele para queimar, fazer incenso. É bem cheiroso, né? Aqui nós temos os quiosques, tá, gente? Que é dia de domingo o pessoal vem para tomar uma cervejinha, tomar um lanche, né? Então, tem os quiosques aqui, tá? Vou chegar ali um pouquinho do outro lado. Olha, de fora a fora vocês podem ver que é tudo muito limpinho, tá, gente? Olha, aí tudo é eucalipto, tá, gente? Ó, aqui embaixo é tudo muito limpinho. O próprio pessoal da prefeitura cuida e o pessoal que tem os quiosques também fazem a manutenção aqui da limpeza. Tá bom, gente? Então, aqui diante dessa belezura toda dos eucaliptos, eu vou terminando mais esse vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, que vocês curtem, que vocês possam estar divulgando o canal para que o YouTube entenda, né, que vocês gostam dos meus conteúdos. Uma linda terça-feira para vocês. Na paz de Deus, que todos estejam dentro dos seus lares com muita alegria, com muita paz e muita união. Um grande beijo para todos vocês, Davi ou Minha, fiquem com Deus!